Um, dois, um, dois, três, cá Estrofe, um, dois, três, cá Senhor meu Deus, tua presença é o meu prazer Eu amo te adorar Levanto a ti Minhas mãos em rendição Vem só me enredar Um, dois, três, cá Seja as que Toma o teu lugar Aqui Tua glória Vem me transformar Me transformar Um, dois, três, cá Um, dois, três, cá Um, dois, três, cá Voltou Voltou Atenção, volta pra ti Um, dois, três, cá Seja as que Toma o teu lugar Tua glória Tua glória Vem me transformar Me transformar Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Goغê illary Tua glória Tua glória Tua glória Que eu heavy Vem, dois, três, cá Tua glória Tua glória Tua glória Santo Senhor, grandioso, é do Deus e eu sou o meu amor Santo Senhor, grandioso, é do Deus e eu sou o meu amor Como é o teu lugar Te bateu em lugar Te bateu em lugar Próximo dia